O vídeo feito por um morador mostra a intensidade das chamas e o desespero que tomou conta de dezenas de famílias de um condomínio em Aparecida. O condomínio tem 24 casas e fica bem ao lado de uma área de mata. No domingo eles foram surpreendidos por um incêndio na vegetação que por pouco não atingiu as casas. O corpo de bombeiros foi acionado um pouco antes das 3 horas da tarde do domingo. Toda essa área de mata aqui já estava em chamas e o fogo já chegava bem perto do muro do condomínio. Felizmente a chegada do corpo de bombeiros foi rápida porque havia sim o risco de incêndio nessas casas. Foram usados mais de 5 mil litros d'água em dois caminhões, o trabalho de oito homens. A gente vê esse lugar aqui que eu estou agora bem próximo ao muro do condomínio. É uma área que está mais limpa, não havia muita vegetação, material combustível. E serviu como uma espécie de aceiro para o muro do condomínio para que essas chamas pudessem ser controladas com mais facilidade. Francisco é o subsíndico do condomínio. Segundo ele, os moradores entraram em pânico com a proximidade das chamas. Duas casas chegaram a ter objetos danificados pelo calor. O fogo começou a passar para dentro da casa, começou a queimar as cadeiras que ficam por dentro, né? Pé das piscinas. E assim, foi justamente de duas famílias, que é pai e filha. Na semana passada, uma família perdeu tudo o que tinha num incêndio. O Corpo de Bombeiros alerta para o perigo de atear fogo no lixo ou em folhas secas, seja em regiões rurais ou urbanas. Essa época do ano é bem propícia a esse tipo de ocorrência. Então, o Corpo de Bombeiros recomenda não utilizar fogo para queimar um lixo, para queimar uma pastagem, para fazer uma limpeza de pastagem. Tem outras formas que se faz, que possam ser feitas de uma forma mais segura. E quando se tem alguma questão de pastagem em locais assim, é bom se fazer aceros, né? Para evitar que esse fogo passe entre regiões, entre lotes e entre pastagens. E quando se faz, queimar um lixo, né?